Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde eu falo sobre refrigeração comercial Pessoal, estou aqui em mais um vídeo para dar uma dica muito importante para vocês Uma dica que você não pode deixar de prestar atenção, você tem que prestar atenção nisso Vou mostrar uma coisa para vocês agora, umas cenas aqui absurdas Vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo aqui, da forma que está montado Pessoal, a nossa área está precária, a nossa área está de uma forma que é até difícil de falar sobre refrigeração comercial da forma que está sendo feita A nossa área está sem mão de obra especializada Vou te falar, estou falando a real para vocês aqui, estou sendo sincero para vocês Nós não temos técnicos especializados em área de refrigeração comercial, industrial ou doméstica também Nós precisamos estudar, nós precisamos entender, nós precisamos saber pessoal, o que nós estamos fazendo Vou mostrar uma coisa para você aqui agora, que eu tenho certeza que o técnico não sabia o que estava fazendo Não sabia o que estava fazendo Porque a gente veio aqui, estou com uma máquina com um problema E a gente veio aqui resolver, o cliente ligou para a gente, é um açougue Vou mostrar para vocês aqui, outra máquina que está funcionando, mas ela está desarmando E eu vou falar para você o porquê que ela está fazendo isso, tá? Então, as cenas são fortes As cenas são fortes, as cenas aqui, mas fica comigo aí até o final desse vídeo Para você ver aí o que nós estamos aqui em campo, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, eu peço, dê seu joinha Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito E ative o sininho das notificações para você sempre estar recebendo as nossas dicas aí Fechou? Então, bora lá Então, pessoal, essa aqui é uma unidade de sinho HP, né? Carenada E eu vou mostrar para vocês agora o que fizeram nessa máquina aqui Como vou provar para vocês que eles não sabiam o que estava fazendo aqui, tá? A pessoa que montou essa unidade aqui, tá? Não vou generalizar todas Tem uma ali, ó, lá no fundo, tá vendo? Tem mais duas ali Que é das câmaras Aqui é o dos balcões, enfim Olha aqui, pessoal Olha só A saída da minha unidade condensadora A bitola da tubulação é de meia Já tá errado aí porque ele botou de 3 oitavos Teria que ser de meia É uma máquina de sinho HP É uma máquina com uma potência muito maior Então, o de sinho HP, 3 HP, cada um tem a sua tubulação E aqui nas máquinas carenadas já tá indicando Que a saída, né? Da minha unidade condensadora Que é onde sai o fluido refrigerante Que manda lá para dentro da câmara É de meia Colocado de 3 oitavos Agora, o que mais me absurdo Me deixou, assim, de boca aberta É o seguinte O recebimento Ou seja, o retorno A sucção do meu compressor Da minha unidade condensadora Seria aqui de 3 quartos, certo? Esse aqui é de 3 quartos, tá? A tubulação é de 3 quartos O cara vai e põe um cano de meia, pessoal Olha só que absurdo Olha, a sucção Tá cano de meia Isso aqui, pessoal Não pode acontecer Isso não pode acontecer Eu teria que colocar aqui o meu retorno De 7 oitavos Ou de 3 quartos Eu não poderia ter Diminuir para meia Entendeu? Então aqui eu nunca posso colocar menos Eu posso botar mais Para a minha sucção Entendeu? Aqui o cálculo de superaquecimento Sub-resfriamento Nunca vai bater Nunca vai dar certo Entendeu? Por conta disso aqui Uma máquina de 5 HP Que a saída A saída é de meia E a entrada é de 3 quartos O cara põe de 3 oitavos E meia, pessoal Isso não vai dar certo Isso aqui a máquina Ela tá desarmando Com certeza aí Algum problema aí No balançamento do compressor Esse motor vai estourar Entendeu? Olha aqui, pessoal Olha só como que tá A tubulação Olha só aqui, ó Olha só Essa aqui Já tá com a tubulação certa, né? Com certeza não foi a mesma Pessoa que montou Tá vendo aqui, ó Essa aqui tá corretíssima, ó Ó De meia Tá vendo aqui, ó De meia, né? Saída aqui de meia E aqui A entrada, né? A sucção aqui A minha linha de sucção Está de 7 oitavos Aqui 7 oitavos Aqui 7 oitavos Corretíssimo Beleza? Então aqui Foi certo Olha a diferença Olha a diferença aqui, ó De uma pessoa Que sabe o que tá fazendo E uma pessoa Que não sabe O que tá fazendo A gente tem que estudar A gente tem que aprender É Ficação comercial Não é brincadeira, pessoal Entendeu? Olha só Olha ali Olha Vou mostrar ali Aqui eu tô em cima de um telhado Tá, pessoal? Então a gente tem que andar aqui Com bastante cuidado, né? Onde tem os ferros aqui, né? Então Olha aqui, pessoal Olha só Olha como tá o cano aqui Ó Olha só Dá pra vocês ver aqui Olha só, pessoal O que acontece? O motor já dá retorno Olha só Já tá com retorno aqui Na tubulação, na linha Tá vendo? Aqui, ó Já tá com esse retorno Então isso não é bom Pro compressor Entendeu? É E olha só Nem pra dobrar com a dobradeira Dobrou com a mão E acabou amassando Enfim, pessoal Enfim É Complicado É até Eu fico até com vergonha Às vezes de De mostrar essas coisas Mas a gente tem que mostrar Porque tem gato Pra tudo quanto é lado Essa máquina aqui Ela deu vazamento, né? É Estamos Vamos Olha lá embaixo Nós estamos Com nitrogênio Vamos colocar Pesturizar o sistema Pra achar o vazamento Então a gente alugou o nitrogênio E já tinha detectado Que era vazamento Então a gente vai É Pesturizar a linha aqui Pra gente Conseguir Achar o vazamento Lá embaixo E soldar E tudo certo Mas o grande ponto Desse vídeo Era isso aqui Tá? Era isso aqui Que eu queria mostrar pra vocês Que não pode acontecer Isso é uma dica aí Muito importante Pessoal Muito importante mesmo Eu não posso Pessoal Não posso fazer O que Fizeram aqui Que vai queimar Meu compressor Se eu não me engano Ele já trocou Esse motor aqui Umas três vezes Não foi comigo Ele tava comentando Primeira vez que a gente Vem nesse Nesse local aqui Né Então A gente vai Passar orçamento Ver tudo certinho Pra mudar Isso Arrumar Esse esponjoso Tá vendo Que fica no sol Na chuva Sol, chuva A gente vai Organizar eles aqui Né Máquina encarinada Não precisa de telhado Né Ela já foi projetada Pra ficar assim No tempo Né Então a gente vai aqui Fazer esse procedimento Fazer esse serviço Colocar Né Colocar uma pressão De nitrogênio aqui Né Pra gente Tentar Achar esse vazamento Né E fazer vácuo Limpar sistema E jogar pra funcionar Novamente Beleza Então é isso aí pessoal Muito obrigado Que Deus abençoe A sua vida A sua família É isso aí Tamo junto E pega a dica Valeu